Bateria, ritmo puro! Vambora, meu povo! Arrô, meu povo! Olha o rancho na área! Vambora, vambora! Meu rancho é forte, sem preconceito Duas cores brindam em meu olhar A igualdade merece respeito Não posso me amofinar Meu rancho é forte, sem preconceito Duas cores brindam em meu olhar A igualdade merece respeito Eu não posso me amofinar Na viagem, na mitologia De Ecosacordite vem a proteção No reino da fantasia Onde o amor não faz extinção Na história, a diversidade sempre foi normal E aí? Ser um filho ou herói Nunca impediu a liberdade sexual Nas trevas sob o fogo do dragão negro O homem deixou de sonhar Perdeu a razão Nas carras da inquisição Resplandece a arte E aí? Tem o renascimento E aí? Meu Deus do céu Abra a sua mente Que coisa linda? Deixa a semente Da paixão de renovar E aí? Entra cá do rancho O que? O que? Me carinha Me dá um cheiro No pescoço Alegria! Me faz um cafuné Meu amor Me teme a minha graça gostoso Felicidade Felicidade É múltiplo Me dá um cheiro No pescoço E faz um cafuné Meu amor Me teme a minha graça gostoso Felicidade Felicidade É múltiplo A força A força das bandeiras Renasce a vida É soliceia colorida Vamos todos dizer Não a homofobia Temos direito de viver É diferente Não desigual Comunidade LGBT Tem o bilhão O ecoar Da nação juronense Vamos explodir O medo que explode No colher a farão Abaixa a discriminação Meu rancho é forte Sem preconceito Duas cores brindem Meu olhar A igualdade Derece respeito Não posso Me abofinar Meu rancho Meu rancho é forte Sem preconceito Duas cores brindem Meu olhar A igualdade Derece respeito Não posso Me abofinar Na viagem Na viagem A mitologia Derece a prodigir Vem a proteção Sim No reino da fantasia Onde o amor Descanece a arte Vem o renascimento Abra sua mente Deixa a semente Da paixão te renovar Vem pra cá pro rancho Me carinha Me dá um cheiro no pescoço Me faz um capo negro Meu amor Me dê-me a minha braça gostoso Felicidade é múltiplo Me dá um cheiro no pescoço E faz um capo negro E faz um capo negro Meu amor E tem a minha braça gostoso Felicidade é múltiplo A força A força das bandeiras Renasce a vida Nessa odisseia colorida Vamos todos dizer Por quê? Não A homofobia Temos direito de viver É diferente Não disse igual Comunidade LGBT Sim Em um bilhão O ecoar Da nação julgulense Vamos cantar O rito buscar Do coração Da baixa de discriminação Meu rancho é forte Sem preconceito Duas flores viram em meu olhar A importância Parece respeito Não posso Não posso No final Meu rancho é forte Sem preconceito Duas flores viram em meu olhar A igualdade Parece respeito Não posso Não posso No final Meu rancho é forte Sem preconceito Vamos juntos Duas flores viram em meu olhar A igualdade A igualdade Parece respeito Aquele abraço Não posso No final Obrigado Os compositores André Mesquita Leandro Tomás Robson do Cavaco E Jurandir Monteiro E Jurandir Monteiro